Eu já vou responder a vocês, porque ontem muita gente me perguntou sobre a dinâmica das pessoas que cuidam intensivamente dos outros. Então, essa dinâmica de cuidar excessivamente dos outros, ela pode ser entendida às vezes como um padrão de codependência. As pessoas constantemente priorizam as necessidades alheias, porque elas tendem a desenvolver uma baixa autoestima, acreditando que o seu valor está em servir. Isso vai criar relações desequilibradas, onde outros dependem dessa pessoa continuamente, levando ao esgotamento emocional. É necessário estabelecer limites. Por outro lado, as pessoas que dependem dos outros para tudo, elas podem ter padrões emocionais de insegurança e baixa autoestima. Elas frequentemente buscam validação externa para sentir valor pessoal e podem temer a rejeição ou o abandono. Então, mais tarde eu falo para vocês o que pode estar causando isso o tempo todo, essa dinâmica nas pessoas. Grande dia para vocês! Beijo! 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 Beijo!